O prazo final para regularizar a situação com a justiça eleitoral está chegando ao fim e mesmo assim a quantidade de eleitores no cartório é discreta. O dia 4 de maio ele não vai trazer a princípio sanção nenhuma para o eleitor. Simplesmente o fato, se ele quiser, estou votando muito longe da minha casa, então é a oportunidade que ele tem de conseguir um local de votação mais próximo. Ah, acabei de completar 18 anos. Ah, meu título é de fora, eu sempre justifico, eu quero votar. Então também é o último dia para ele trazer esse título dele aqui para a cidade para exercer seu direito de votar. Marluce não esperou o 4 de maio. Já está tudo em ordem. Veio só acompanhar o marido. Hoje eu estou só dando passeio. Estou tranquila hoje. Quem quer tirar ou transferir o título também precisa se apressar, já que é ano de eleições municipais. Para fazer o título pela primeira vez, o eleitor tem que vir com um documento oficial com foto, CPF se possuir e um comprovante residência atual. Se do sexo masculino, maior de 18 anos, também o certificado de reservista. Todos os documentos devem ser original e xerox. Para a operação de revisão ou revisão biométrica, a identidade, o CPF se possuir e um comprovante residência atual, original e xerox. Já para o caso da transferência, também. A procura pelo cadastramento biométrico também cresceu bastante. Desde o início desse ano, quando o serviço que atualiza os dados do eleitor através da impressão digital foi implantado, mais de 15 mil eleitores já fizeram o cadastro informatizado. Obrigado.